A campanha está simplesmente excepcional, está muito acima da média, com a exiguidade de fundos que nós temos, o resultado que nós estamos a ter é de longe muito acima do esperado. Agora, relativamente à gestão da campanha pelos órgãos da administração eleitoral e pelos órgãos de justiça, está um desastre. Portanto, a Procuradoria está uma Procuradoria parcial, está uma Procuradoria não objetiva e a Procuradoria não está a exercer o seu papel de guardiã da legalidade. Tanto mais que, por exemplo, eu sofri um atentado em Zavala e a Procuradoria tudo está fazendo para arquivar esse processo. Mas a corporação rejeitou as alegações. Sim, mas rejeitar, todo mundo pode rejeitar. Agora, quando nós entramos no campo da justiça, temos que produzir prova sobre isso. É a Procuradoria que tem como vocação investigar, aprofundar o assunto e tem equipes de perícia ter uma outra abordagem não essa, não é? Obrigado. 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 Obrigado.